Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Curiosamente, acabamos de ouvir a intervenção do Partido Proponente e a Sra. Deputada Sofia Canha só deu exemplos do continente, ignorando completamente a realidade regional. A região tem em curso a modernização e a reestruturação do sistema de funcionamento das lotas e postos de recepção de pescado, no qual se inclui a digitalização e a desmaterialização dos processos relacionados com a aquisição de pescado no regime de primeira venda, através de um procedimento concursal que visa a aquisição de um sistema integrado de gestão de lotas. Nesta solução, estão já previstas, para além da aluguação em rede das diferentes lotas e postos de recepção de pescado da região, a aluguação dos diferentes organismos de administração pública para o cumprimento de obrigações legais de uma forma expedita. Está também contemplada esta modernização, nesta modernização, a inclusão de ferramentas informáticas que permitem potenciar a venda de pescado fresco, nomeadamente através da internet, também referida como LEVEL ONUAN. Refere-se que o Balcão Eletrónico do Mar, o BEMAR, está já implementado. Já quanto à venda a partir de bordo, tal como propõe o projeto de resolução do PS, identificada como lota digital, é necessário, antes de mais, atender à realidade específica desta atividade na região, pois as descargas recestadas nas nossas lotas e postos de recepção de pescado são compostas principalmente por tunídeos, pespada preto e ruama, adquiridas maioritariamente pelos industriais do setor, em quantidades e pelo regime de contrato de abastecimento que absorve mais de 90% do total de capturas. Sublinhe-se que os modelos de contratos de abastecimento em vigor permitem estabelecer preços em qualquer momento antes da descarga, ou seja, até mesmo quando a embarcação está na feina, num formato muito próximo do que é designado como lota digital. Deve também ter-se em conta que a lota digital não permite que o pescado seja descarregado sem a lota estar aberta, por imposição legal, pelo que os argumentos dos hipotéticos constrangimentos dos horários de funcionamento não têm robustez. Mesmo assim, importa ainda lembrar que o negócio envolve duas partes, armador e comprador, o que implica a disponibilidade técnica e de recursos humanos por parte do comprador para se deslocar até os locais de descarga e de primeira venda para a recolha do pescado. Conforme atrás referido, o pescado que assume maior expressão na rama é o peixe-espada preto, os tunídeos e a ruama. Estas espécies, na maioria dos casos, são capturadas por embarcações de maiores dimensões, que, também por norma, já estabelecem contratos de abastecimento. As restantes espécies, que representam menos de 4% do total, não têm dificuldade em encontrar compradores e são transacionadas no evão convencional a preços que se podem considerar justos. Adiante-se que, também, a ruama vem beneficiando de um recente contrato de fornecimento entre comprador e armadores, que, sem prejuízo do evão diário, vem assegurando o exclamamento total da produção e um aumento do rendimento dos pescadores. Por outro lado, a aquisição direta de pescado por restaurantes, unidades hoteleiras, ainda que já incentivada, não têm tido adeptos, preferindo estes adquirirem empresas do ramo com entregas nos estabelecimentos, em vez de se deslocarem fisicamente às lotas. A lota de estela implica, ainda, questões logísticas que devem ser ponderadas, nomeadamente a questão do embalamento e a expedição, que se colocariam para compras desencadeadas fora da região. Assim, e conforme fica demonstrado, não se vê, para já, vantagens na introdução desta funcionalidade nos termos propostos no projeto de resolução. Por outro lado, no campo da digitalização e no que diz respeito à restriabilidade e informação ao consumidor, é pertinente salientar que está já instalada, em algumas lotas da região, desde 2021, um sistema piloto acoplado aos sistemas de pesagem de pescado que permite a emissão de uma etiqueta com as informações obrigatórias sobre os lotos desembarcados e informação complementar sob a forma de QR Code disponível ao longo de toda a cadeia de comercialização e acessível ao consumidor, com dados sobre captura, nomeadamente data, arte utilizada, zona de captura, embarcação e suas características, foto da altura de pesagem, identificação e biologia das espécies, permitindo ainda o acesso ao certificado de captura eletrónica emitido no âmbito da regulamentação da ICAT aplicada aos tunelos. No ano em curso, este sistema deverá ser extendido às restantes lotas da região, permitindo cobertura total na RAM nesta matéria. Finalmente, no âmbito da digitalização, o Governo, através da Direção Regional de Pescas, candidatou um projeto ao PRR que pretende implementar uma aplicação móvel que permita, entre outras informações de interesse para os praticantes, obter o licenciamento da atividade e proceder ao registro oficial das capturas de pescado por via remota, segura e fácil, na modalidade da pesca lúdica. Pelo exposto, não reconhecemos oportunidade ou pertinência neste projeto de resolução, na medida em que as propostas que deu o costo estão já em desenvolvimento ou não se justificam ou ficam aquém daquilo que está a ser preparado para a implementação. Muito obrigado.